Sexto combate da noite de hoje, o primeiro round vai ser autorizado agora, então vamos nessa. Cinco na regressiva, os dois lutadores já no centro da arena jungle, já solta um primeiro low kickzinho por baixo ali. O Gabriel, o Wesley vem também jogando suas sequências por cima, os dois entraram realmente para um jogo de trocação. Ninguém se isentando não, golpe reto mesmo, jogando com punch, os dois combinando, vieram com tudo, Kemuel. É, os dois estão jogando uns golpes duros, secos, não estão economizando em nada. Nada, bom, direto, Buelo, cruzado, passa, opa, claque, bom aí, claque, lindo, lindo nocaute do Gabriel, lindo nocaute do Gabriel. Gabriel, fantástico! Caiu já, apagado, não teve jeito. O Cruzadaço conectou o seu adversário, já desceu mal. Gabriel foi por cima e não teve pena. E aí I feel like I'm losing my mind Does everybody in the world die? Please Lord, give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on their face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant Out on your shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows where a thousand faces, ay! Give me that crown, get in my way Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal